Música Acorda um cedinho quando o sol vem nascendo Pega o carro e rouba o olhar do gato O dia no campo e a noite não tá bebendo Doito de saudade dela e sofrendo apaixonado Por vida de gato, vida de gato O raqueiro também sofre quando tá apaixonado Vida de gato, vida de gato E o raqueiro também sofre quando tá apaixonado E o meu cavalo deixou de ser campeão Caiu de produção e não tá mais correndo Ele em virtude só não diz porque não fala Mas ele sabe que o dono tá sofrendo E o vida de gato, vida de gato O raqueiro também sofre quando tá apaixonado O vida de gato, vida de gato O raqueiro também sofre quando tá apaixonado Tem a raça, o meu cavalo tá querendo Ficar ali sozinho no cantinho abandonado Ele tá deixo porque o dono tá bebendo E o dono bebe porque tá apaixonado Olha aqui o vida de gato, vida de gato O raqueiro também sofre quando tá apaixonado Vida de gato, vida de gato O raqueiro também sofre quando tá apaixonado Estação 2, 1 Ancho da Cina